Fala minha gente, beleza? Aqui é Kogu e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Kogumelo Play. E no vídeo de hoje de Red Dead Redemption 2, eu vou mostrar o guia passo a passo de como resolver o desafio explorador. Esse é um dos desafios mais fáceis do jogo. Consiste em achar mapas e tesouros. Tanto que eu já havia feito vídeos aqui para o canal separado desses mapas e desses tesouros, o que eu vou fazer agora nesse vídeo aqui é explicar como funciona o desafio explorador e fazer um compilado desses três vídeos dos mapas e dos tesouros para a gente completar aqui o desafio explorador. O primeiro desafio do desafio explorador é encontrar um mapa do tesouro. O segundo, encontrar um tesouro. Terceiro, encontrar um tesouro. Quarto, encontrar o tesouro. Assim por diante, até o desafio 10. Existem três sequências de mapas no jogo. Os três mapas da gangue de Jack Howe, que levam a um tesouro. Os três mapas do tesouro de alto risco, que levam a mais um tesouro. E os três mapas da trilha venenosa, que levam a mais um tesouro. O primeiro mapa vai levar o segundo, o segundo vai levar o terceiro e o terceiro vai levar o tesouro. Isso nos três casos. Então, para o desafio explorador, se a gente seguir essa sequência dos mapas, a gente vai facilmente completar o desafio. Então, sem enrolação, como eu havia dito, eu vou deixar a localização e a solução aí de todos os mapas do jogo para a gente completar esse desafio, beleza? Vamos lá! Essa é uma missão de pessoa desconhecida. Tu vai chegar aqui neste ponto do mapa. Vai ter o pontinho de interrogação de pessoa desconhecida. No meu caso, não tem, porque eu já fiz a missão. E tu vai encontrar o Sr. Máximo Cristoban Valdespino. Exatamente, mano. Um explorador que vai querer te vender um mapa do tesouro. Esse mapa da gangue de Jack Howe. Tu pode, então, comprar dele por 10 dólares ou simplesmente matá-lo e roubá-lo. Não sei se isso traz alguma consequência para o jogo, mas, enfim, eu comprei por 10 dólares. Após comprar o mapa, então, você vai aqui na seção de documentos, em mapas do tesouro, e vai ter aqui mapa da gangue Jack Howe 1. São três mapas, tá? O primeiro vai te levar até o segundo, o segundo vai te levar até o terceiro, e o terceiro vai te levar às duas barras de ouro, que é o prêmio da missão. Virando, não tem nada, é simplesmente o mapa. E vamos lá, então. Bom, o primeiro mapa do tesouro refere-se a este ponto do mapa. Incaliban Set. É meio complicatinho de chegar, vamos lá. Chovendo ainda de noite. Eita lasqueira, vamos lá. Subiu, subiu. Após essa primeira elevação aqui, tu vai ver um caminhinhozinho para a esquerda. Digo, para a direita. Desceu. Guarda essas armas aí. Aqui tu tem que dar um pulito. Perigoso. Subiu. Ai. Aqui tu cai. Nossa, que perigo, velho. É bom ir abaixado aqui. Chegando aqui nessa fenda nas rochas. Tu vasculha e pega o segundo mapa do tesouro da gangue de Jack Hall. E um colar de pérolas. Beleza. Segundo mapa, então. Vamos de novo na bolsa. Tá aqui, mapa da gangue de Jack Hall 2. E vai mostrar esta imagem. Vamos lá. O segundo mapa do tesouro refere-se a este ponto do mapa. Em Cotorra Springs. Ali onde a gente pega o lobo lendário. Então, nessa localização aqui é bem complicadinho de achar. Então, vejam bem certinho essa localização. Partindo do laguinho de cima aqui, ó. Ok? Então, estamos de costas para o laguinho. A gente segue para lá. Para lá. Aquelas pedras do centro ali. Chegando aqui. Tu vai ver uma abertura na lateral dela. Aí está. Vasculhando. E o perigo de ter uma cobra aqui, mano. Você é louco, velho. Show de bola. Terceiro mapa, então. Da gangue de Jack Hall. Vamos inspecionar o mapa. E mais um colar, né? Então, a gente abre. Mapa de número 3. Ele mostra esta imagem aqui. E o terceiro mapa do tesouro mostra este ponto do mapa. No lago O'Kraig's Run, nessa ilha central aqui. A gente vai a nado mesmo. Deve ter um barco, se eu não me engano, naquela casinha lá. Mas, já que estávamos desse lado aqui. Mais fácil para a gente mostrar a localização. Vem até aqui pela esquerda da pedra. Sobe aqui. Uou! Eu acho que tem um urso por aqui. Enfim. No chão, tu vai ver uma pedra ali diferenciada. E, ao examinar ela, ele vai levantar a pedra. E vai encontrar, então, o tesouro da gangue Jack Hall. Que são nada mais, nada menos que duas barras de ouro. Dá para vender elas lá para o lojista clandestino por 500 dólares cada. Já dá para pegar aí mil dólares no jogo. Diferentemente dos mapas da gangue de Jack Hall. Esse aqui, ninguém fala nada sobre eles no jogo. Eu, pelo menos, não achei. Nenhum NPC comentando sobre... Nenhuma missão secundária de pessoa desconhecida, nada. Simplesmente, tu acha o primeiro mapa e segue para o outro. Lembrando, então, é uma sequência de três mapas. O primeiro leva ao segundo. O segundo leva ao terceiro. E o terceiro leva ao tesouro. Primeira coisa, prepara seu traje de inverno, pois vamos para Karn Lake. Mais especificamente, neste ponto do mapa. Na casinha do lado do lago congelado de Karn Lake. Chegando no lago congelado, tu vai ver uma cabaninha toda destruída. Para quem fez a missão das fotos dos pistoleiros lá que pegou a arma do Flaco Hernandes, era neste local aqui. Enfim, uma casinha abandonada, toda destruída. A gente entra. À direita, embaixo da cama, tem uma caixa. A gente vasculha aqui, abre a caixa e acha o primeiro mapa da trilha venenosa. Abrindo nossa bolsa, indo em documentos, aqui está ele. Mapa da trilha venenosa 1, que mostra esta imagem. E o primeiro mapa da trilha venenosa se refere a este ponto do mapa, em Face Rock. Beleza, chegando aqui, você vai avistar uma árvore desgalhada lá, um tronco seco, uma árvore deitada e um outro tronquinho menor. Chegando na base desta árvore seca, existe um buraco, a gente vasculha. Pegamos então o mapa da trilha venenosa 2. A gente acessa a bolsa, vai em documentos, tesouros, e aqui está mapa da trilha venenosa 2. Abrindo ele, a gente vai ver esta imagem. Imagem esta que se refere a este ponto do mapa. Chegando aqui no local, então, passo estes morrinhos aqui. E tem uma parada de pedra muito da sinistra, que eu acredito ainda que tenha a ver com descovoador. Mas não se sabe nada ainda. Chegando aqui, tem um buraco de pedra no centro. Aqui está o mapa da trilha venenosa nº 3. Acessando a nossa bolsa e abrindo ele, ele vai nos mostrar esta imagem aqui. Uma cachoeira e uma caverna. Imagem esta que refere-se a este ponto do mapa. Em Elysian Pool. É onde passa um rio, tem uma cachoeira. Um pouco acima do ponto anterior. E galera, prestem muita atenção aqui. Porque eu vou falar para vocês. Eu me perdi algumas vezes até conseguir, tá? Vocês já vão entender o que eu estou falando. Seguindo aqui, então, até o ponto da cachoeira. A gente atravessa a cachoeira. Exatamente, uma caverna. A gente pula aqui. Pula, tio. Aqui a gente acende o lampião. E segue caverna dentro. Está só caverna dentro. Só muita atenção, galera. Que é bem confuso aqui dentro. Vai seguindo reto. Aqui a gente desce. Se abaixa. Eu disse se abaixa. Obrigado. Aqui tem uma fenda à direita. Vai seguindo. Aqui a gente vai reto. Aqui a gente pega à direita. Aqui a gente vai reto. Ai, caramba. A gente cai aqui. Ai. A gente cai aqui. Ai. E a gente vem aqui. Dá uma deslizadinha. Sobe aqui. Eu disse sobe aqui. Obrigado. E aqui no meio das pedras, galera. Ali, ó. A gente vasculha. E voa lá. Quatro barritas de ouro. O começo desse aqui é um pouquinho complicado. Ou não também. O que que acontece? Pra te encontrar o primeiro mapa, tu vai ter que roubar ele de um NPC do jogo. Porém, este NPC respawna aleatoriamente no mapa, nestes pontos que eu estou mostrando aqui. Que em qualquer ponto que tu for, ele vai estar. Porque eu fiz esse teste em dois pontos. E nos dois, assim que eu cheguei, ele estava lá. Então, provavelmente, ele apareça num desses lugares. Mas o primeiro lugar que tu for, é o que ele vai aparecer. Eu acho, não tenho certeza. Enfim, numa dessas oito localizações, vai aparecer o cara. No meu caso aqui, a primeira vez eu fui neste ponto do mapa aqui. Um pouco acima de Strawberry. E lá estava o cara. Ele está com o mapa na mão e procurando ali, né? Provavelmente olhou o mapa e está procurando a localização. Então, a gente pode matar ele e pegar o mapa. Ou laçar, que foi o que eu fiz. Né? Pra que matar o cara? Já estamos roubando o cara. Vai matar pra quê? Então, eu lacei ele. Amarrei. E assim que ele está dominado, o mapa aparece ali no lado dele. Então, é só se abaixar e pegar o mapa. Tesouro de alto risco. Abrindo o mapa, a gente vai ter esta imagem, que aponta ali o número 1 pra uma cachoeira. E a gente tem que seguir pela lateral até chegar na cachoeira, algo do gênero. Enfim, vamos mostrar na prática. O mapa número 1 refere-se a este ponto do mapa. A direita de Wallace Station. No rio que segue à esquerda de Valentine. Então, neste ponto exato. Um pouco mais pra baixo ali. A gente está na rua. Então, dá pra chegar ali de cavalo, tranquilo. Pausa para o belo lugar. E aí sim, mano. Agora a gente vai ter que ir pela lateral desta montanha. Então, a gente se joga sem medo. Ou tomo em primeira pessoa, fica bem mais feio, cara. Enfim, depois a gente vai seguindo pela lateral. Passando pelos troncos e pedras ali. Em alguns lugares a gente vai ter que se agachar. Passando pelo tronco e entrando atrás da cachoeira. Mais uma subidinha. Tu vai ver uma mini caverna. Então, embaixo aparece o ponto pra te vasculhar. E aí está. O tesouro de alto risco 2. E se abrirmos, mostrará essa imagem. Depois que o cara sabe onde é o ponto. E vai lá e pega. O mapa faz sentido. Mas antes disso. Olha o tamanho do mapa de Red Dead Redemption. Para o cara achar esse ponto em específico. Complicado, mano. Mas bora lá. O segundo mapa, então, refere-se a este ponto do mapa. No lago congelado Barrow Lagoon. Neste ponto exato. Chegando lá, a gente vai avistar uma pedra no centro do lago congelado. A gente sobe na corrida. Para não deslizar. Porque ele desliza de volta. Subindo na pedra, a gente segue em frente. Passamos um toco de árvore. Encontramos uma árvore deitada. Fazendo uma espécie de ponte. A gente vai com muito cuidado por cima desta árvore. E vai ter um buraco no centro. Onde vasculhamos e pegamos o mapa do tesouro de alto risco 3. Esta imagem com algumas escritas que diz. Siga o trajeto nordeste subindo a partir do forte. Passe pelo vão entre os dois picos e desça o trajeto esquerdo. A imagem do terceiro e último mapa do tesouro nos mostra este ponto do mapa. Um pouquinho acima de Fort Wallace. Então a gente chega em frente ao Fort Wallace. Para ser mais fácil de pegar a localização. E dali a gente segue o caminho à direita. Vai seguindo pelo caminho. Até este ponto onde pegamos à direita. E saímos do caminho marcado no mapa. Ali tu vai ver uma espécie de ruazinha que segue por entre a montanha. A gente vai seguindo até o topo. Eu odeio usar em primeira pessoa. Mas nesse caso é necessário. Então a gente chega nesse ponto onde tem uma espécie de fenda ali entre as rochas. Que é por onde a gente vai seguir. Descendo do cavalo a gente vai. Atenção. Muito cuidado. Não pensem em cair daqui. Olha a altura disso aqui, mano. Beleza. Com muito cuidado a gente segue pela esquerda. O caminho é estreito, mas dá. Aqui a gente sobe. Aqui ele vai se abaixar, provavelmente. E a gente segue pela pedra. Aqui é uma pedra separada. A gente dá um pulo. Não precisa se esborrachar aqui no meu fio. Porque eu pulei errado. Porque eu estou em primeira pessoa. Mas tranquilo. Aí tu vira para o outro lado. Embaixo de onde tu pulou tem outra pedra. Tu toma uma distância e pula. Agora deu certo. Virando novamente outra pedra para baixo. A gente pula e beleza. Agora a gente segue de novo para a direita. Num outro caminho estreito. Até chegar na parte mais alta ali. E vai ter o ponto para a gente vasculhar. Vasculhando então a gente acha três barras de ouro. Exatamente, amigos. Missão concluída. Tesouro de alto risco. E pegamos aí três barras de ouro. Que nos dão mil e quinhentos dólares. Se a gente vender para os lojistas clandestinos. Ok, completado então o desafio explorador. A gente vai até o armadilheiro. Chegando lá a gente fala com ele. Vai em comprar. A gente vai em equipamento reforçado. Explorador. E aqui vai ter então a cartucheira de explorador por 34 dólares e 75 centavos. O cinto de explorador com coldre por 31 dólares e 25 centavos. O coldre de explorador por 25 dólares e 25 centavos. E o coldre secundário de explorador por 25 dólares e 25 centavos. Comprando todos a gente pega então todo o equipamento reforçado. Liberado com o desafio explorador. Beleza, galera? Eu espero que tenham gostado. Desculpa se esse desafio ficou um pouquinho confuso. Como eu já havia feito os vídeos dos tesouros. Eu tive que fazer ele dessa forma. Transformei ele em um vídeo de desafio. Só para a gente ficar com todos os desafios completos na nossa playlist. Beleza, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê então numa próxima live ou vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!